Cada vez que o sol levanta O meu chucro pensamento vai sem rumo, estrada fora Presente chegar a hora, num palpite quase certo Meu rancho ficou deserto, sem o achego da morena Que só vive meu poema, num disfarce a solidão Que só vive meu poema, num disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus peredos, espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mato e uma espera louca Na bomba ao gosto daquela boca e no rosto branco pra consolar Cada vez que o sol levanta, traz consigo uma ansiedade De uma China onde a saudade é o poncho da minha vida Que é China mais atrevida, que sai sem avisar nada E só vem de madrugada, nesses sonhos de ilusão O meu chucro pensamento vai sem rumo, estrada fora Presente chegar a hora, num palpite quase certo Meu rancho ficou deserto, sem o achego da morena Que só vive meu poema, num disfarce a solidão Que só vive meu poema, num disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu no vazio dos meus peredos, espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mato e uma espera louca Na bomba ao gosto daquela boca e no rosto branco pra consolar E assim vai passando o tempo com seus segredos E eu no vazio dos meus peredos, espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mato e uma espera louca Na bomba ao gosto daquela boca e no rosto branco pra consolar Pois dentro de cada mato e uma espera louca Na bomba ao gosto daquela boca e no rosto branco pra consolar Música 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 Música